Oi gente, aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês sejam todos muito bem, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje trago para vocês alguns perfumes aí que me trazem uma sensação de sensualidade. Mas antes de iniciar esse vídeo, mostrar o que eu trouxe para vocês, eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Sandra, você está no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo o convite para você conhecer aí um pouco mais do nosso conteúdo. Dá uma passeada pelo canal, assista mais vídeos, se você gostar, não deixe de se inscrever. A sua inscrição é muito importante, assim como o seu like, comentário, compartilhar o vídeo, faz com que o YouTube entenda que o canal é legal, o conteúdo é relevante e recomende mais aí os nossos vídeos. Então ajuda demais o canal e eu agradeço muito o apoio de cada um de vocês. Nós temos vídeos aqui todos os dias às 15 horas, eu deixo sempre cardezinhos passando durante o vídeo, né? Se vocês não gostarem do conteúdo desse vídeo, com certeza tem outros vídeos aí que podem agradar, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar para vocês quais são os perfumes aí que me trazem essa sensação de sensualidade, né? Nós sabemos aí que perfume é sensação, eu já trouxe um vídeo para vocês mostrando aí perfumes que me trazem sensação de bem-estar e hoje trago essa questão aí da sensualidade, da provocação, né? Lembrando que esses perfumes são perfumes que trazem essa sensação para mim. A gente sabe que muitas pessoas sentem outras coisas, né? Cada olfato, cada nariz, uma sentença. Então bora lá que eu vou mostrar para vocês aí os perfumes que me trazem essa sensação e vou começar com um que é bom, bonito e barato. É um perfume bem acessível aí da dona Avon e o primeiro que eu trago então é Imari Corset. Gente, esse é um perfume que eu considero muito sensual. Ele já tem aí essa roupagem aqui, né? De Corset, então traz aí já sensualidade no próprio frasco, né? E ele é sim um perfume bem sensual. Ele vem aí com uma pegada licorosa, ele tem uma saída frutada, ele tem framboesa, ele tem cassis, mas ele também tem o licor. Então ele traz essa pegada licorosa. Bem evidente ele é doce, tá? Ele é um perfume doce. Ele vem aí com couro, gente. Ele tem couro aqui e é difícil você encontrar o couro em perfumes femininos, né? Ele traz o couro, ele traz manteiga de cacau. Então ele é um perfume que vem com uma pegada diferente. O sândalo, que é aquela madeira um pouco mais quente, né? Esse é um perfume bem abarado, que traz dulçor, que traz essa pegada licorosa, esse frutado. Ele tem a rosa, mas não é a parte floral que mais aparece na minha pele. Na minha pele, esse lado mais oriental com o cacau, bem provocante, bem provocativo. É um perfume bem sensual. Pra mim, ele vai muito na vibe do Lanui Tresor, que é um perfume bem sensual. O EDP, tá, gente? Que é um perfume bem sensual também, que tem essa pegada do cacau também e ele vai bem nessa proposta. Mas aqui a Dona Avon trouxe aí a sua leitura desse perfume com um valor bem abaixo aí que a gente tá acostumado. Então dá pra você ficar sensual gastando pouco também, tá? Então esse é um perfume aí que me traz essa sensação, tá bom? Então, Imari Cossé é o primeiro que eu trago pra vocês. O segundo importado, tá? Eu fiz uma mescla, tá? Mesclei um pouco, eu trouxe nacionais importados. E esse aqui, gente, é o Wanted Girl. O Wanted Girl é um perfume, esse meu é o pequenininho, ele tem 30ml, tá? Mas ele é um perfume bem marcante e bem provocante. Ele também é um perfume doce. Ele tem aqui o doce de leite que aparece bastante aqui na composição dele. Mas ele também tem um lado amadeirado, um lado amadeirado bem presente, tá? Então nós temos doce de leite, flor de laranjeira, sândalo, patchouli, a fava tonka, gente, deixa esse perfume bem amendoado, tá? O que me remete ao Girl Afinal de Elissaabe? Mas eles não são iguais, tá? Mas eles têm... Quem gosta daquele provavelmente vai gostar desse daqui porque eles têm essa proposta. Ele tem esse lado amendoado, mas vem da fava tonka. Ele é um pouco mais doce porque ele tem esse lado doce de leite, um pouco menos amadeirado, tá? Pra mim, na minha pele, o Girl Afinal fica mais amadeirado. Mas esse é um perfume delicioso e muito sensual, que agrada muito o olfato masculino, inclusive, tá? Ele é uma delícia, gente, uma delícia mesmo. Então esse perfume me faz sim me sentir um pouco mais sensual, tá bom? Então fica pra vocês aí o Wanted Girl de Azarro. Mais um nacional e agora da dona Natura, que nunca falta Natura aqui nos meus vídeos, né? Trago o Una Infinito. Gente, esse perfume é um perfume muito sensual. Ele tem aí a pegada, na minha opinião, né? Ele tem a pegada aí do Scandal de Jean Paul Gutierre, mas ele não é igual ao Scandal, mas tem aquela pegada, aquela saída adocicada, ele é frutado, ele tem a ameixa negra. Gente, que delícia! E que delícia! Ele é um perfume cremoso, ele tem gardênia, ele tem jasmin, é um perfume abaunilhado, um perfume que vem aí com notas mais quentes, tá? Notas quentes. Então a madeira vem com sândalo, ele traz essa pegada mais também amendoada e resinosa da fava tonka. Enfim, ele é um perfume bem fechado, um perfume pra noite, um perfume pro frio e um perfume bem sensual. Pelo menos na minha opinião, ele é bem sensual. E quando eu passo esse perfume, eu sinto essa sensação, a sensação de estar sensual, de estar sexy, tá? Então realmente essa é a sensação que esse perfume me passa. Delicioso, tá? Lá na Natura nós temos a Toane Nogueira, vocês já sabem. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pro espaço dela. Temos o nosso cupom que é o SANDRAJULIO. Ele te dá 15% de desconto. Então o que vocês precisarem da Natura é só entrar no Espaço da Toane e usar o nosso cupom, tá? Além disso, nós estamos com o nosso sorteio que vai acontecer dia 15 de julho. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar passando. Assistam o vídeo, lá tá todas as regras. Aí vai até o nosso Instagram, curte, faz tudo que tiver que fazer lá no post. Eu vou deixar passando aqui o cardzinho do vídeo e vou deixar também o post lá do Instagram que é nesse post que você vai curtir, comentar e tal, fazer tudo, tá? Pra você estar concorrendo aí ao sorteio de um perfume da Natura, tá bom? Então da Natura que me deixa bem sensual aí, une infinito pra vocês, tá? Delicioso. O próximo é o Tragun da Jequiti. Esse perfume, gente, ele é muito sensual, pelo menos na minha opinião. Ele só não teve um bom desempenho na minha pele, mas a sensualidade é incrível. É o Gil Antonelli Intenso. Esse aqui, gente, ele vem com uma pegada de cereja. Eu acho, particularmente, a cereja é uma fruta muito sensual, né? E esse cheiro da cereja, aqui ela tá charopada, ela tá aquela cereja que tem aquele cheirinho de xarope. Mesmo assim, eu acho esse perfume muito sensual, tá? Ele é noturno, ele é sensual, ele também é cremoso, ele tem a Gardene, ele tem o jasmin. Ele é um perfume que tem uma fragrância que agrada demais o meu olfato. Então eu me sinto muito assim, sexy mesmo, quando eu passo esse perfume. Ele tem essa pegada mais sensual, tá? Ele tem um fundo amadeirado, ele tem o vétima, mas ele traz essa cereja de uma forma assim que eu sou apaixonada e realmente o único pecado dele é que ele não teve bom desempenho na minha pele. Eu esperava que ele tivesse um melhor desempenho por ser um perfume mais noturno, um perfume mais encorpado. Então eu achei que ele ficasse mais tempo aí na pele, porque a gente sabe que perfumes frescos não tendem a fixar tanto. E perfumes mais doces ou com esses fundos mais amadeirados, eles tendem a fixar por mais tempo. E não foi o caso desse, infelizmente, mas a fragrância é maravilhosa e sim, eu me sinto muito sensual com ele, tá? Então Gil Antonelli Intenso aí, da Jequiti, traz essa sensação em mim com certeza. O próximo, mais um importado é esse aqui, gente. Já falei várias vezes dele, que é o Yes I Am. Esse aqui que tem a bala do batom vermelha, tá bom? Pra mim ele é muito sensual, ele traz a framboesa. A framboesa é a fruta que reina aqui nesse perfume, tá? Mas eu sinto uma pegada bem licorosa nele. Ele tem uma pegada também assim meio lactônica, mas ao mesmo tempo, o que poderia ficar um pouco mais infantil, que seria mais lactônico com frutas vermelhas, ficou adulto e sensual, porque eu sinto uma pegada licorosa. Ele não tem licor na sua composição, né? Ele tem notas doces, como o caramelo, a baunilha, mas ele é um perfume, assim, que me traz esse lado licoroso, o que faz com que ele não fique tão doce, porque por ele ter aí a baunilha junto com o caramelo, você possa pensar, é muito doce. Na minha pele ele não fica tão doce assim, porque eu sinto essa pegada da framboesa, como se a framboesa estivesse dentro de um licorzinho, assim. Então, ele é encorpado, ele também tem a gardenia. A gardenia normalmente traz essa cremosidade ao perfume, mas ele também tem a flor de laranjeira, que é uma flor que a gente sabe que traz aí mais sensualidade, dependendo da forma como ela for trabalhada. E aqui é um perfume que me traz muito esse toque sensual. Então, é um perfume que eu acho ótimo aí pra namorar, pra quando você for namorar, você usar, tá? Ele é maravilhoso e eu me sinto bem sensual com ele, tá? Então, Yes I Ema aí de Cacharel. O próximo é um perfume que foi lançamento agora, faz pouco tempo, já tem resenha dele no canal, mas ele me faz sentir. Você tem essa sensação, eu tenho a sensação de sensualidade. Ele mistura um pouco de, é, aquele dulçor gourmand com uma certa sensualidade. Então, eu gostei bastante desse perfume, já tem resenha no canal e eu tô falando pra vocês aí do Coffee Woman Seduction Touch, tá? Gente, eu sei que muita gente aí gosta do Coffee Woman Seduction e eu também gostava, já usei muito, só que aí, de tantos avos, você acaba enjoando. E aí, esse aqui apareceu e eu achei o perfume melhor do que o primeiro, mas talvez por estar acostumada com aquele cheirinho, tá? Um perfume que ele traz uma pegada frutada também. Ele tem a maçã, né? Falam que é a maçã do amor, é, mas eu sinto essa pegada frutada nele e ele é delicioso, pelo menos eu acho delicioso, tá? Ele tem uma saída, é, 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 que vem com essa maçã do amor, mas que traz também um lado mais cítrico, assim, que vem aí de uma mandarina e tal, uma toranja, mas não é aquele cítrico ácido e tão fresco assim, tá? É uma, quebra um pouco esse dulçor, né? E ele vem com a flor de laranjeira, que como eu disse, é uma flor que traz realmente bastante sensualidade, dependendo da forma como essa flor é utilizada. Gente, esse perfume realmente é muito gostoso. Sabe aquele perfume que você cheira e fica cheirando e é uma delícia? Pois é, ele é ambarado, né? Um fundo quentinho, abaunilhado. É um perfume delicioso, tá? Eu gostei bastante e acho que ele é sim uma vibe mais sensual, tá? Meu marido gostou, elogiou demais, então realmente me faz sentir um pouco mais sensual quando eu tô com ele. Ele não é aquele perfume tipo rei da sedução, mas ele é um perfume que você pode usar também numa ocasião mais íntima a dois, tá? Bem gostoso. Então, da Casa do Boticário, Coffee Woman Seduction Touch me faz ter essa sensação, essa sensação de sensualidade. O próximo que eu trago pra vocês é, eu acho que de todos esses, é o único que eu não tenho resenha aqui no canal, não trouxe a resenha dele. Então, eu vou falar um pouquinho dele pra vocês, que é o Velvet Sensual, da Eudora. Gente, que perfume incrível este perfume. Ele é muito ambarado. É o que mais você vai sentir aqui é o âmbar. Inclusive, gente, essa cor tem tudo a ver com ele, essa cor amarela, essa cor de âmbar tem tudo a ver com ele. Eu até peguei um pouco de nota dele aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês, porque como eu não fiz desenha, né? Falei, vou contar o que tem aqui. Então, ó, ele vem com bergamota, maçã, cassis e pau rosa na saída. Aí ele tem a floralidade do muguê, íris, jasmin, ele tem leite também, tem baunilha, âmbar e patchouli no fundo. Gente, o que mais você vai sentir aqui é essa nota encorpada do âmbar. Ele traz uma pegada, aqui não tá falando que tem fava tonka, mas é como se tivesse uma fava tonka. Ele é um perfume resinoso, ambarado, amendoado até. É um perfume delicioso. Ele traz esse lado floral, ele tem a saída fresca, mas não tão fresca. E ele traz esse amadeirado, né? Ele tem o amadeirado tanto do pó rosa na saída, como do patchouli no fundo. Então, ele traz esse lado amadeirado também bem presente aqui. Só que, ao mesmo tempo, ele não é aquele perfume amadeirado masculino, que tem aquela madeira muito afiada e muito pontiaguda, sabe? Aquela madeira que realmente dá aquela irritada no nariz, não é essa madeira. É aquela madeira mais quente, mais aconchegante. O patchouli aqui, ele não tá aterroso, pelo menos na minha pele, gente. Não fica aterroso. Não fala que tem sândalo, mas o fundo dele parece que tem sândalo, tá? Então, assim, ele é um perfume que realmente me agradou demais. Dessa linha Velvet, né? Que nós temos esse, que é o sensual, tem o cristal, tem o autêntico, tem o divine. Esse aqui é o que eu mais gostei de todos eles. Porque ele é muito diferente, ele é muito ambarado. Ele traz o âmbar aqui com todo o seu esplendor. E ele tem, sim, esse lado sensual, tá? Por ele ser doce, por ele ser quente, ele ser mais até amendoado algumas vezes. Então, ele traz esse lado mais sensual. Ele tem o toque da íris, então ele fica um pouquinho atalcado, assim, na sua floralidade. É delicioso, gente. Realmente, eu gostei demais desse perfume. E quando eu passo, faz tempinho já que eu não uso, mas quando eu passo em dias um pouco mais frios, eu me sinto muito sensual, tá? Ele me traz muito esse toque de sensualidade. Então, pra vocês, da Eudora, aí, Velvet Sensual. Tem sensual até no nome. E o último que eu trago pra vocês, mas não menos importante, é outro importado. E eu tô falando do Lanuitresore. Esse aqui, gente, a Lafolie. Não é o Lanuitresore DP, tá? O Lanuitresore DP, que eu comentei que o Imari Corset lembra, né? Esse aqui é outro, tá? Já tem resenha dele no canal, inclusive. Ele é delicioso. Ele é um perfume que traz também um lado frutado bem aparente, porque ele tem a groselha vermelha e ela meio que toma conta do perfume. Mas ele tem toda a sua floralidade também. Ele tem rosa, ele tem violeta. Ele é um perfume delicioso, que tem um fundo amadeirado. Ele tem o patchouli, ele tem também uma proposta que eu posso dizer pra vocês que ele não é igual. Na verdade, assim, é bem diferente. Mas pra quem gosta, por exemplo, do Wanted Girl, da Azarô, que eu trouxe, provavelmente vai gostar desse. Só que eles não são iguais. Lá nós temos o doce de leite. Aqui eu tenho baunilha, fava tonka, outras notas doces. Mas eles têm essa proposta amadeirada, frutada e adocicada. Então, talvez, se você gostar daquele, gostar do Girl of Naud, ele sabe, você goste desse também, tá? Pra mim, esse perfume é incrível. Incrível, esse meu é o de 30ml também, é o pequenininho. Eu quase não uso, porque realmente eu tenho uma dó danada de usar. Eu nem sei se ainda tá vendendo. Eu nunca mais vi esse perfume vendendo. Então, assim, não sei se foi descontinuado pela casa. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários. Então, eu tenho até um pouquinho de dó de usar, tá? Mas ele é, assim, delicioso e, pra mim, o melhor dos que eu conheci. Não conheço todos os Lanuis, mas do que eu conheci até agora, o que eu mais gosto. Lá no Itresor, a La Folie, que traz essas notas mais frutadas, abaunilhadas, com esse amendoado da fava tonka. Por isso que eu disse que vai um pouco na vibe do Girl of Naud e do Wanted Girl, porque ele tem a fava tonka um pouco amendoada. Se vocês quiserem fazer uma correlação aí, vocês podem, com o nacional, vocês podem imaginar esse perfume tipo o Unacenses, mais ou menos, tá? Então, é mais ou menos esse tipo de perfume. E me faz sentir muito sensual. Ele não é igual a esses, mas ele tem essa proposta e é muito sensual, é muito gostoso e eu sou apaixonada por ele, tá bom? Então, o último que eu trago pra vocês aí, Lano Itresor, a La Folie, maravilhoso. Muito bem, então, esses foram aí os perfumes que me trazem essa sensação de sensualidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe aí nos comentários quais os perfumes que te trazem essa sensação de sensualidade. Conta aí pra mim que eu quero saber. Do mais, eu agradeço a companhia até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração e até lá. Tchau, tchau!